A paz de Deus aí a todos! Tudo bem com vocês? Vamos pintar aqui, gente, já tomaram o cafezinho, cadê vocês? Vamos pintar com a ajuda do Papai do Céu. Vamos pintar essa belezura, então, mais uma rosinha da apostila. Segunda aula, tá, gente? Porque essa aqui, ó, já tá lá no meu canal Pintando com Alegria e também tá aí na página, tá? Pintadinho, já. E é um guia de rosas, tá, pessoal? Pra quem tem dificuldade, já, já, de pessoal chegando, já, já eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, como eu transferir? Gente, eu usei o carbono amarelo, é ótimo esse papel carbono para transferir. Simples. Coloca o carbono virado, assim, com o lado mais brilhoso dele para baixo. Peguei aqui o meu risco, né, que você tirou na Xerox. Esse aqui é o que crio. Apoiei ele aqui, ó, apoiei ele aqui. E o que eu riscar aqui já vai sair no pano, tá bom? Bem simples, eu acho que todo mundo aí já sabe, ó. Aí ele saiu aqui amarelinho. Eu peguei ainda, mas dei uma... Deixei mais vivo, tá, gente? Olha aí, vamos lá. Essa apostila, é do guia da apostila, tá bom, gente? Da apostila guia das rosas, perdão, que eu me atrapalhei. Ela já vem, gente, essa apostilhinha, olha que belezura. Só mostrar aqui rapidinho, ó. Ela vem, ó, com a primeira cor que você vai usar, a segunda cor, a terceira, tá? Vem toda marcadinha a sombra. Não tem erro, gente. É um guia mesmo pra você aí que tem dificuldade. Olha que rosinha simples. Cinco pétalazinhas, a gente pintou ela, né? E, ó, toda marcadinha. Ó, tem várias belezuras. São nove dessas. Olha que fácil, gente. Tá vendo? Super fácil. Ah, professor, mas e o valor? Gente, a apostila completa, completa, são nove gráficos desses, nove guias. Custa sete e noventa e nove. Não é cada risco. Ela completa o guia todo para vocês. E aí, eu tô pintando ela aqui também, porque aí você vai aprendendo comigo, ó. Vou deixar até aqui. Vamos lá. Tá dando pra ver bem aí, né, gente? Coloca a minha tábua mais pra cá. Vamos lá. Primeira coisa, ó, aqui já tem uma referência. Ó, já tem uma referência de cores. Primeiro é o rosa escuro. Segundo, púlpura. Terceiro, rosa bebê. Mas aí, se eu não quiser seguir a seguir, ó, o que é que eu faço, gente? Eu pego três tons. Eu peguei aqui, ó, por exemplo, Flamingo. Flamingo, pode ser o Papaya, né, ó. Papaya, ó, essas cores aqui, gente, vocês percebam, ó. Tá vendo que elas vão subindo, ó, numa escala de tom? Olha como combina com esse vermelho aqui, o vermelho escarlato. Não é verdade? Ó, eu vou pegar aqui o mamão. O cor mamão ou Flamingo. Qualquer uma das duas, gente. Qual vocês preferem? Amém, gente. Flamingo ou mamão? Vamos com o Flamingo. Flamingo. Já vou fazer aqui, ó. Vou pegar o pituar. Gente, essa apostila também, né, a gente não pode estar só incomodando vocês. Eu sei que vocês ajudam, doam. Mas aí eu resolvi também fazer uma apostilazinha pra estar me ajudando, né, nesse tratamento que eu tô voltando à Brasília pra fazer. Aí eu lancei uma apostilinha, né, que ajuda também, né, gente. Eu não sei quando que eu vou ficar novamente. A outra vez fiquei lá quase um ano, né, vivendo pela misericórdia de Deus. E agora eu vou novamente, dia 29 agora de agosto, e vou pela misericórdia, né. Mas vou terminar o tratamento, porque eu sei que é coisa de Deus. Ó, vamos lá. Mão, pituar. Pituar é circular, né, gente. Pituar só essas broxinhas. Peguei aqui a cor mostarda e vou fazer aqui um essumado, ó. Eu tô pintando no guardanapo, no pano de prato, tá? Isso aqui é o pano de prato. Venho aqui, ó. Dá um destaque, né, um leve destaque aqui na minha rosa. Não tem segredo, gente. Não tem. E com esse guia, se você aí não sabe rosa, gente, não tem como não aprender com esse guia de rosas, tá? É por isso que eu botei o nome da apostila guia de rosas. Ó. Fiz aí um fundo, já soltou o meu desenho. E aí eu vou para as folhinhas. Vamos fazer uma folhinha, deixa de ver. Uma folhinha que eu gosto muito, gente. Olha que combinação. Vou pegar o pituar. Pegar aqui o pituar. Ó. Vou pegar verde e veronese. Gente, compartilhem aí, tá bom? Por favor, nos grupos de pintura. Dá aquela ajudada também. Ajuda bastante a gente. Ó. Verde e veronese. Pituar. Eu gosto muito de preencher com pituar. E eu venho aqui na folhinha fazendo isso. Ó. Não tem segredo. Só isso. Não precisa se preocupar com o acabamento. Agora não. Ó. Só preencher. Não estou usando nem diluente, nem nada. Só a tinta mesmo. Olha aí. Obrigado. Já pegou duas a Luzi, 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 Mônio e Vicente. Deus te abençoe, filha. Pai do céu, sempre que proteja a campeãs ao seu redor. E a todos aí que estão acompanhando, né? Nossa humilde aula. Bom dia, Val. Como você está bem animada, tem que estar animado para o inimigo se ver envergonhado, né? Mesmo dentro das dificuldades, é aquele ânimo. Mesmo passando na prova, a gente passa animado. E o inimigo vai ficando envergonhado. Mas, rapaz, aquele filho de Deus ali é uma aprovação. Aquela prova, aquela prova e ele é animado. E o inimigo fica o quê? Envergonhado. E a gente dá a glória a Deus. Vamos lá. Verde pinheiro. Por quê, gente? Olha bem. Eu peguei aqui uma cor mais fraquinha. Não é isso? Mais fraquinha. E aí, eu vou pegar agora uma cor mais forte para fazer aquele joguinho de cores. Aquele tom sobre tom. O que é tom sobre tom? É um tom mais fraco. É um tom mais forte em cima de um tom mais fraco. Eita, gente. Sim, desculpa. Um número para quem quer. A apostila guia das rosas, gente. É esse aqui, o zap, ó. Tá? Que é zap. Só chamar no zap. Aqui é o DDD, que é de Alagoas. Esse aqui, o meu zap. Chama aí. Você vai adquirir aí na hora. Receber na hora em PDF. Já no tamanho certinho. Essas belezuras, gente. São nove dessas. Tudo assim com guia de cores. Olha, já toda marcadinha a sombra. Aquela belezura. Para facilitar para vocês também, né, gente? Ó. Pincel, ó. Aquele pincel chato, gente. Você já compra ele lixado. Pontinha do pincel. Obrigado, Kátia. Deus te abençoe, filha de Deus. Ó. Abra aqui no meio. Ó. Meio. E você joga, ó. Joguei. E, ó. Vou aqui. Faço o primeiro contorno. E aí você joga aquele resto. Aquele excesso. Resto. Vamos chamar de resto, né? De tinta. O excesso. Venho aqui. Tinta na ponta. Ó. Ponta. E eu faço o biquinho dela. Gosto sempre de dar uma envergadinha. E volto a fazer só as vírgulas. Para dentro. Toquei. Carga de tinta. Para dentro. Carga de tinta. Para dentro. Excesso. Varre. Vai varrendo para baixo do tapete. Ó. E olha que lindo, né? Já vai ficando uma belezura. Ponta de tinta. Pega uma carga boa. Abre ela. Contorna logo aqui embaixo. Sua. Para separar da rosa. E aí o excesso, ó. Você vem jogando para cima. Não tem segredo. Parabéns, Dona Regina Antunes. Deus te abençoe, filha. Papai do céu que cubra de bênçãos. Tá bom? Muitos e muitos anos de vida. Tá bom? Chama no zap, Dona Regina. Tá bom? Olha lá. Chama aqui. E não tem segredo. Folhinha não tem segredo. Folhinhas simples e rosa também, tá? Gente, esse guia não é para vender, né? É só para vender, né? Que vocês sempre estão me comprando. Mesmo sem comprar, vocês estão doando. Estão me ajudando nesse tratamento, né? Vocês sabem o tratamento no osso. Que eu vou cortar o pé de novo o osso. No pé vou ficar um bom tempo. De cadeira de roda novamente. Mas estou confiante. Estou com muita fé em Deus, né? E tudo dará certo. Mas vocês sempre vêm ajudando. Então, não é só para lubriguar vocês. Tentar lubriguar vocês. Né? É porque ajuda muito. Se já vem marcado a sombra. Não tem dificuldade para pintar essas belezuras. Ó. E aí, gente, eu vou pegar aqui para fazer aí, para finalizar a nossa solinha, o marfim. Obrigado. Ô, Rosângela. Deus te abençoe, filha. Eu estou chorando, tá? Ó. Toca aqui no marfim. Aí, eu venho aqui voltando, ó. Volto. Aonde, gente? Aonde ficou esses espaços? Tá vendo? Em branco. E no meio dela, ó. Faço as vírgulas. Voltando, ó. Tá vendo? E vem aqui no meio. Dá um leve toque na folhinha. Pronto. Já finalizou. Ó. Meio. Tá vendo? Você vem. Pega o excesso. E vem, ó. Fazendo vírgulas. Vírgulas. Tinta na ponta. Volta a fazer as vírgulas aqui que ainda não foram feitas. Tinta na ponta. Vírgulas. Pode retocar, tá? Porque o marfim, vocês sabem que é uma cor clarinha. Ela apaga um pouco. Ó. Jogo para cima. Gente, hoje já é sábado, né? Sábado abençoado. A gente já começa com pintura. Ó. Olha aí, gente. Que folhinha simples. Mas já tá feita aí as nossas folhas. Amém, gente. Cris. Deus abençoe. Gente, ora a Deus por mim, tá? Ora a Deus por mim. Vai dar tudo certo, né? Como da outra vez. Que eu fiz a outra cirurgia. Dá medo. Tenho muito medo da anestesia. Mas vai dar tudo certo, né? Entreguei nas mãos de Deus. Pronto. Vai dar tudo certo. Pra quem tá chegando agora, gente. É um bom dia. E a gente tá pintando. Já o segundo arrisco. Da apostila. Guia das rosas. É uma apostila. Deixa eu mostrar aqui todos os gráficos. Uma apostila facilitada, ó. Facilitada. Já marcadinha. Aonde vai a sombra. Onde tem esses pontinhos. Onde você vai sombrear. Já pintamos essa. Tá lá no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. E hoje estamos pintando essa belezura. Ela também já vem com guia de cores. Primeira cor. Segunda cor. Terceira cor. Tá? Ó. É bem fácil. Olha como é fácil, gente. Pra quem tem dificuldade mesmo. Eu fiz elas bem simples. Ó. São várias, gente. Aquela que a gente pintou. Lembra? De vermelho. Ó. Olha que lindo. Mais complicadinha, né? Mas também toda pontilhada. Guia de cores. Gente, é muita rosa. É nove rosas. Não é cada risco, gente. É a apostila toda. Por R$ 7,99. Só chamar aqui no zap, tá, gente? Ó. Vou deixar aqui o zap. Chama aí, tá, gente? Vai me ajudar muito no meu tratamento. É uma forma que eu fiz. Também tá me ajudando, né, gente? E vamos lá. Primeira cor, Flamingo. Primeira cor, Flamingo. A primeira... Sou de Itacoara... Maria Lima. Eu também sou de Itacoara... Sou... Já ensinei aí em Itacoara, na Lagoas. Tô morando aqui em Arapiraca, tá bom? Olha, uma conterrânea. Maria Lima eu não conheço. Lá de Itacoara, eu ensinei no Barão do Rio Branco. Na Escola Barão, eu ensinei também no Marilha, assim. Ensinei inglês, sou professor de inglês. Ó. Toco, pincel, pituar. Gente, uma dica. Peraí, deixa eu passar aqui, ó. Passar aqui mais uma dica. Se você tá com dificuldade em espalhar tinta, o que é que você faz? Deixa eu pegar aqui alguma coisa pra eu não auxiliar. Você pode usar diluente, ó. Diluente. Tá vendo? Colocar aqui um pouquinho. Ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho. Pega ele normal, tá? Coloquei até aqui na mesa. Ó, passa ele, ó. Só ele. Pode passar só ele, ó. Tá vendo? Vou passar logo aqui nessas pétalas de baixo. Ó. Vamos passar nela toda, pra gente pitar logo ela toda de uma forma fácil. Pra não demorar, não tá enrolando vocês. Bom. Passa o diluente. E o que esse diluente faz? Deixa o tecido úmido. E me dá mais facilidade de espalhar as tintas. De espalhar a tinta, ó. Tá vendo? Você dá um banho de diluente com o pituar. Tá bom? Banho de diluente. Ó. Dando aqui, tô umedecendo, né? Com o diluente. Ó. Tá vendo? Umedecendo. Pronto. Aqui, agora outra coisa. Não deixe secar, tá bom? Não deixe aqui secar. Se a gente já umedeceu, é pra trabalhar com ela úmida. Tá bom? A gente tá pintando em cima da pintura úmida. Ó. Pego aqui o flamingo. Pode ser um rosa. Pode ser o mamão. Tá bom? Pituar, gente. Em papelaria. Tá? Qualquer papelaria, vende esses pincelzinhos pituar. Ó. E aí, eu pego o pituar. Venho. Em. Preenchendo, ó. Venho aqui preenchendo. Tem segredo. Olha como é massaça, gente. Ó. De preencher. Gasta bem menos tinta. Amém, irmão. Não. O clareador. Eu não gosto muito de usar clareador. Nem uso. Não vou mentir. Eu não uso. Eu gosto diluente. Usa o diluente, Cátia. Que você vai amar. Tá bom? Usa aí o diluente. Você vai adorar. Ó que facilidade. Tá vendo? Espalha que é uma belezura. Tá vendo? Depois que fez isso, gente. A primeira é cor. Presta atenção. Pra vocês tirarem todas as dúvidas de rosas. Se você já tem aí o guia. Pra quem tem o guia de cores também. Quem não tem, gente. Aprende do mesmo jeito. Não é obrigado comprar. Ó. É uma broxinha. É isso mesmo. Ó. Deixa eu pegar ela aqui. Pra gente aprender essa rosa em nome do Senhor Jesus. Cadê ela? Jesus Misericórdia. Olha ela aqui, ó. Esse guia prático já tem marcado aonde eu vou passar com as sombras. Que é agora a segunda cor. Tá vendo aqui, ó. Até aqui diz, ó. Segunda cor. Púrpura. Primeira cor rosa escuro. Segunda púrpura. Ó. Aqui já tem pontilhado. Toda pontilhada. É o que a gente vai fazer agora, gente. Ó. E pra quem não tem também o guia, eu vou ensinar. Você vai pegar o pincel. Tá bom? Vou com o vermelho escarlate. Uma cor mais forte que essa. Pego o meu pincel. Ponta do pincel. E eu venho aonde, gente? Embaixo das linhas. Pra quem aí não tem o guia. Embaixo das linhas. Vou até passar logo todo, ó. Embaixo das linhas das pétalas, ó. Tá vendo? Eu vou passando aqui. Em volta de todo o copo, ó. O copo aqui. Ó. Tá vendo? Professor, mas é só isso. Ó. Aqui. Pé de pétala. Pra separar uma da outra, ó. Você pode olhar aqui, gente. Você pode olhar nesse guia, ó. Que é, ó. Aí, ó. Onde tá a marcação. Pode olhar. Que é onde tá aí a marcação. Tá vendo? Aqui. Entre uma pétala e outra. Você vai colocando essa sombra. Por isso que eu digo é o guia de rosas. Pra quem quer aprender. Essa postila, gente. É uma beleza. Tá sete e noventa e nove. Chama no zap. Tá bom? Ó. Aqui. Eu vou passando. Entre pétalas, né. Entre as linhas, gente. Da rosa, ó. Pra separar uma pétala da outra. Na boca dela aqui. Pra quê, professor? Só aí na boca. Pra causar profundidade. Olha aí, gente. Tô fazendo só aí logo o esqueleto dela, ó. Aqui em volta dessas... Né? Dessas meia lua. E agora você vai fazer o quê? Você vai... Essumar, ó. Pra não ficar, né. Como se fosse um contorno. Ó. Você vai unir. Pra dar aquela mesclagem linda, ó. Tá vendo, ó. Venho aqui. E olha aí. Como já vai mudando, gente. Como já vai ficando, ó. Vai dando aquela mescladinha. Tá vendo? Unindo, né. Pra não ficar a cor assim separada. Uma da outra. As cores têm que ficar todas unidas. Ó. Aqui também. Aqui é a boca, né. Então, a boca, a gente vem circulando. Fazendo aqui a boca dela. Ó. Para deixar mais profunda aqui a boca, gente. Ó. Você pode pegar um tom mais escuro. Por exemplo, o vinho. Pegar uma isquinha do vinho. Que eu gosto de deixar a boca da rosa. Gente, o zapo tá aqui, ó. Oito, dois. Tentei que botar o DDD. Oitenta e dois. Nove. Oito, um. Sessenta. Quarenta e oito. Noventa e quatro. Ó. Pouquinho do vinho. Porque eu gosto de deixar aqui mais profundo. A sombra, gente. É o que vai dando profundidade. E o que deixa mais baixo os elementos. Gente, por exemplo. Para mim dizer que uma pétala está por baixo da outra. Ó. Por que essa está por baixo dessa? Porque a sombra está aqui embaixo. Entenderam? Não tem segredo. Limpo o meu pincel. E aí eu vou até com um branquinho mesmo. Só para vocês verem que facilidade. E aí a gente agora quer o que você chama de cortar ela. Gente, manda mensagem, tá? Porque às vezes, como é muita mensagem que o pessoal manda. Às vezes eu não vejo. Mas você manda de novo. Liga. Tá bom? Pode mandar mensagem lá. Terei o maior prazer de atender todos. Ô, Kátia. Eu não vou prometer todas. Porque aí eu iria faltar com a verdade. Mas eu vou estar fazendo bastante aulinho dessa apostila, tá? Eu sempre faço de todas as apostilas bastante aulinho. Ó. Tinta na ponta do pincel. Branquinho na ponta do pincel. E aí eu venho agora aqui na ponta da pétala. E também fazendo a minha união. Para não mostrar o branco. Ó. Tá vendo? Primeira pétala. Já vou para a segunda, ó. Sigo o risco. Sem erro. Faltou tinta. Pego tinta, ó. Puxei aqui o pé da pétala. O que é que eu faço com esse excesso, professor? Eu vou fazendo uma meia volta, ó. Meia volta. Ó. Tá vendo que é uma meia volta? Meia volta. Tá entendendo, né? Presta atenção. Já já eu posto esse vídeo aqui lá no YouTube. Para quem não assistiu, assisti novamente. Ó. Venham aqui. Joguei. O que é que a gente faz com o excesso? Jogo para dentro. Jogo. Isso mesmo, gente. Dá para você ir acompanhando. Porque os meus vídeos ficam lá no YouTube. No Pintando com Alegria. Você vai pausando. Ou baixa o vídeo aí. E vai assistindo devagarzinho. Ó. Venham aqui. Outra pétala. Você vai fazer uma pétala de cada vez. Não se incomoda com tudo isso. Se não, dá logo um nó na cabeça. A gente se aperreia logo. A gente já é meia perreada. Né, gente? Eu mesmo já sou meia perreada. Aí, com toda a gente hoje em dia. Que todo mundo hoje em dia é meia perreada. Tô brincando, tá, gente? É. Mas aí, gente. Você vai um de cada vez. Ó. Aí puxa aqui. Ó. Para baixo. Pronto. Matou esse coelho. Como diz o Vitado. Apesar que eu não gosto que mate os animais. Tinta na ponta. Vou para o outro coelho. Ó. Puxo o pé da minha pétala. E eu jogo o quê? O professor que se varra e para dentro. Envergando, gente. Dá uma envergadinha. Solta essa mão. Dá uma envergada aí na mão. Ó. Contorna mais um pouquinho. Solta. Joga envergando. Dá uma envergadinha. Para dar um volume diferente na pétala. Tá bom? Vamos lá. E aí eu subo. Vou subindo aqui as minhas pétalas. Ó. Não tem segredo, gente. O pessoal que está perguntando aí. A postila completa. Guia das rosas. Está 7,99. Vem nove gráficos. Olha lá, gente. A rosa já está quase pronta. Aí agora vamos aqui, ó. Presta atenção aqui na boca, gente. Presta atenção aqui na boca do... Ó. Olha como o risco é claro. Às vezes você erra a rosa. Porque você não pega o risco da internet. E não tem uma clareza. Ó. Uma, duas, três voltas, né? Do copo. Uma, duas, três, meia lua. O que é que eu vou fazer? Não tem segredo. Uma, mais tinta. Duas. E o quê? Três. Excesso. Para onde a gente vai o excesso? Sempre para dentro. Para dentro é para cima? Aqui não, né? Para baixo. Eu já aproveito o excesso. Já rodo aqui o meu copo. Ó. Olha aí. Gente, a rosa já está quase toda pronta. Tinta na ponta. Eu venho para mais uma pétala. Excesso para dentro. Cuidado. Outra observação. Outra observação. Olha. A Selma perguntou. E uma pergunta bem pertinente. Qual o melhor tecido para pintar rosas? Para quem está iniciando. Pega o percal. Percal. É muito bom. Depois que você já tiver habilidade. Depois que você já tiver habilidade, vai para a sacaria. Compre uma sacaria boa. Essa aqui é uma sacaria. Não é muito boa. Tá? Bom é a Santa Margarida. É a Estilotex. São ótimos. Tá bom? Ó. Aí eu venho aqui. Faço para um lado. Cuidado para não descer demais também. Gente, não desce demais. Até embaixo. Ó. Eu não desço até embaixo. Até o copo. Tá vendo? E eu venho do outro lado. Excesso. Para onde a gente vai varrer esse excesso? Que está muito grosso, né? Aqui. Para dentro. Venho com leveza. Com cuidado. E vai ficando só aquele sumado, gente. Porque você tirou o excesso. Pronto. Aqui eu só vou pegar mais um aqui. Giro. Tiro o excesso. Ainda tem aqui. E ainda tem esses outros dois menores. Ó. Você pode pegar o pincel menor, tá, gente? Ó. Gente, está aí a nossa rosa. Vamos fazer o botão comigo? Ó. Toquei. Toquei. Toquei um pouquinho de branquinho. Para dar mais um charme. Vamos fazer o botão? Olha aí. Um aulão, né, gente? Eu gosto muito, gente. Eu me empolgo muito. Nas minhas aulas políciicas, às vezes, eu acho, pessoal, acho que eu falo demais. Mas, porque eu não estou aqui para pintar para mim, né? Aqui é um pano de prato, né? Que não vou vender. Não vou comercializar. Eu estou para ensinar mesmo para vocês. Também não é só para vender. Né? Que eu dou aula há quatro anos. Aqui, gratuita. E Deus vem sempre me abençoando. Mas é que vocês aprendam mesmo. Então, tem que contar todos os mínimos detalhes. Porque quem está aprendendo, quem está iniciando, tem dúvida até como pegar o pincel. Ó. Preenchi o botão. Sombra. Um pouquinho do meu vermelho. Escarlate. Eu vou aqui, gente. No botão eu faço isso. Aqui embaixo, ó. Eu dou um toque aqui embaixo com a sombra. Ó. Olha que belezura. E em cima, um pouquinho do branquinho. Tá bom? Na parte de cima, você pega a luz e coloca um pouquinho da luz no botão. Ó. Aqui. Você vem aqui. Dá um toque aí. Só um toque. Só um ensumadinho, ó. Para dar aquele contraste. Aquela briga de cores linda. Obrigado, Yolanda. Um abraço. Maria José. Deus te abençoe, filha. Oi, Sônia. Um abraço. Sônia Flores. Papai do Céu te abençoe. Não esquece de orar por mim, tá? Todos vocês aí, peçam oração. Peçam oração. Só peçam na igreja de vocês. Dependendo de qual a igreja. Tá, gente? Olha a Deus por mim. Ó. E agora, eu pego. Gente, eu vou ensinar a usar arabescozinhos, ó. Tinta de um lado. Como assim de um lado, ó? Toquei só um lado do pincel na tinta. O lado de cima tá limpo. O lado que tá com tinta vai para cima. E aí, você só joga, ó. Peguei. Joguei. Peguei aqui. Joguei. Vai ficar um traço fino, ó. Peguei aqui, ó. Joguei. Puxei. Puxei ele aqui. Puxei aqui o pezinho dele. E agora, vamos dar uma volta nele, gente. Fazendo um S. Ó. Tinta na ponta agora. Que eu quero mais largo o traço. Fui. E voltei. Fazendo um S. Vamos lá. Tinta na pontinha. Fui. Cheguei. Toquei na outra. E eu volto. Abrindo aí o botão. E aí, eu dou dois toques aqui dentro, ó. Um toque. Outro do outro lado. Dois. Assim que eu faço. Eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo, ó. Um. Dois. Tá feito aí o meu botão. Dona Neuza. Tudo bom? Estão animados? Um dia abençoado para começar uma semana animada. Tá bom? Todo mundo animado aí. Em nome do Senhor Jesus. E aí, gente? Só umas florzinhas. Ó. Só umas florzinhas aqui. Eu não vou nem fazer florzinha. Vou dar só umas batidinhas. Porque já foi muita coisa. Ó. Toque aqui de branco. Tá feito aí. A nossa pinturinha de hoje. Tá vendo aqui da apostila. Guia das rosas. Vira como ficou. Ó como é fácil. Tô bem, graças a Deus, né, gente? Tô naquela outra, né, gente? Mas a gente tem que dizer que tá bem. Tá bom? Sueli Meire, Maria Queiroz. Um abraço. Gente, quem quiser a apostila guia das rosas. Quando for pedir e fala, eu quero a apostila guia das rosas. Tá? Dona Vanilda, tudo bom? Gente, um abraço a todos vocês. Oi, Claudete. Um abraço. Olha a Deus por mim, tá bom? Tenha um final de semana abençoado. Fica todos na paz de Deus. Aqueles também que eu não consegui falar o nome. Sinto-se abraçado por mim. Abraçado pelo Papai do Céu. E pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aulinha.